Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Que sou um caro espreto, já colhi pra ver Qual que era da morena linda com o sorriso do olho azul Começamos papo louco sem eu perceber Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer Que eu vim lá da zona leste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, timida, atitude, de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, olha só, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me enganei com o teu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me enganei com o teu jeito de olhar Paralisei Morena Tropicana, quero teu sabor Morena Tropicana, quero teu sabor Oh, aê, 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 aê... blast Manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapotijo, ah Jabuticaba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Morena Tropicana, quero teu sabor Morena Tropicana, quero teu sabor Morena, 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 Morena Morena Tropicana, quero teu sabor Morena